Simbora galera, simbora que tá começando aqui, vão ser duas salas aqui, o primeiro colocado vai 50 pontos, o segundo 40, o terceiro 30, o quarto 20, o quinto 10 pontos e 5 pontos por quio, então aqui eu preciso escolher dois squad pra ir representar a LP na Copa Noob City que vai ser transmitido aqui no nosso canal, agora se não me engano dia 21 sábado já, beleza? Então a galera já fica ligada aí no nosso canal aí, vai ter transmitido a Copa Noob City aqui, terceira edição, o áudio do jogo parece que tá bugado, tá não, Fúria! Olha, olha a Souza, Napoleão e... E quem? E Chefão pra cair no próximo, Napoleão caiu próximo do dobro, cadê o cara aí? Napoleão caiu aqui no bombeiro Caiu um cara também no bombeiro Não, o Chefão caiu longe, Fúria... Não, ele voltou, ele voltou O Jeff tá caindo aqui, Marbel Woke... O Paulo tá aqui, perto do Carlão aqui, ó, embaixo O Carlão tá no bombeiro E o Paulo tá bem aqui, próximo dele já Ele já viu já O Carlão já viu ele? O Napoleão já viu! E o Rick já foi finalizado, quem finalizou o Rick foi o Antônio O Antônio já mandou o Rick pro saco, galera E já foi E vamos botar ali na trocação O Napoleão tá fazendo o bracinho Já foi o Paulo pro saco O Napoleão já matou um O Antônio também já levou outro E vamos ver como é que tá o restante da galera aqui pra baixo O Carlão Quem é Carlão, galera? Eu não lembro de Carlão aqui na minha guilda Que que é isso? Quem é esse Carlão? Vamos ver o que é o Daniel O Daniel tá de boa A Sarinha tá tranquila aqui, perto do Jeff Em Marbel Woke O LP Anato Acho que é isso mesmo Nem lembro como é que é o nick do Emerson aqui direito Vamos ver como é que tá o Aladio É, 4M Nato Jeff matou, Jeff matou Cadê o Jeff? Jeff levou quem? Acho que o Jeff levou a Sarah Que tava bem ali embaixo com ele Deixa eu ver se é isso mesmo É, isso mesmo Foi, foi Jeff já levou a Sarah Vamos ver como é que tá o Fury aqui Fury tá de boa aqui Aqui em Ford O Jeff tá bem do outro lado aqui De central E o Smokinho O FURIA O FURIA foi o que caiu melhor Caiu em Não, mas o Smoke tá bem aqui embaixo Perto dele, ó O Smoke tá aqui embaixo Aqui perto de Ford Sim, mas quem ganha essa trocação Vai sair de colete Vai sair blindadão Vai sair bem de loot É verdade, é verdade Isso é isso Aqui é bom de loot É a área azul do mapa ou não? Não teve? Não, pra gente não aparecer até agora E vamos ver como é que tá o Jiribita Jiribita tá aqui em Brasília Sossegado, tranquilinho Só dando aquela lootada Bem gostosinha No azeitinho Tranquilinho Vamos ver o Douglas Debo Douglas Douglas tá de boa Mas aqui em cima de Fildes Napoleão já tá pegando aquele carrinho Tá aqui em central E o Chefão tá do outro lado Se eu não me engano de central Vamos ver o Bruninho O Bruninho tá de boa Aqui em Marbeau Aqui também Junto com o Chefão Eu acho que o Chefão tá aqui E vamos ver o Alepe Dark Por onde anda Tá aqui E vai tretar com o Carlão, hein? Já, já ele vai tá encontrando o Carlão Aqui na partida E vai ter treta Vai ter treta de Carlão E Napoleão Napoleão tá embaixo E o Dark tá em cima Já ouviu o barulho Tá subindo aqui Pegando um corpo Dando uma franqueada Cadê o Dark? Dark tá em cima Tá esperando Tá de boa Já ouviu o Carlão Ele sabe que o Carlão tá ali Se eu não me engano Ele já ouviu, hein? Vamos ver como é que vai tá Napoleão e Dark Dark tá em cima Já desceu Napoleão tá metendo o pé Pegando a parte de baixo Ali de central Não, vai voltar Ele é persistente Eu não sei se ele já ouviu o Dark aí Não sei se ele já ouviu Se ele tá ali O Carlão já tá blindado, hein? Napoleão Já tá blindadão aí O Coleiro chega Tá branquinho, branquinho Isso aí, louco E já ouviu Já ouviu o Dark mexendo a arma lá em cima, hein? Engatinhou Vai ruxar, vai ruxar E ele tá vindo Napoleão tá indo pra cima Tá indo do ruxadão Vamos ver quem que vai levar melhor aqui O Dark O Jeff matou o Bruno Ó o Jeff Ó o Jeff O Jeff tá matando Já levou dois O Jeff já tá com dez pontos de kill aí, hein? E tá indo O que tá vindo O Dark Levou o Napoleão O Napoleão Mas olha só o tanto de HP que ele ficou, hein? Ficou com doze de HP O que que é isso, galera? Vamos ver como é que tá minha amiga Drick aqui A Drick tá de boa Tá suave aqui Perto de Marbel Oak Também Quem é que tava aqui que eu vi Era o Bruninho Se eu não me engano Não, o Bruninho já foi O Antônio Doze O número doze Tá chegando próximo do número treze, hein? O doze com treze Doze E Moisés Antônio e Moisés Antônio e Moisés Não, Moisés O Antônio resolveu dar o pé Foi pro outro lado aqui Moisés tá de boa Tá segurando o ponto aqui No Guarita Tá tranquilo A Dricka tá aqui em Marbel Oak E quem é que tá aqui com ela? Se eu não me engano Era o Jeff É isso mesmo? É o Jeff Vamos ver aqui a trocação aqui De esposa aqui O casal aqui Dricka e Jeff São casados aí Doze membros aqui da LP Vamos ver o que é que vai dar, hein? Vamos ver o que é que vai dar aqui Nessa Nessa trocação Segura Segura os LP Que os LP tá brabo Dois pra participar da Copa Noob City Então aqui O Dark já levou o Napoleão Antônio também levou um E o Jeff tá pontuando Tem dez Dez pontos aí de kill já, hein? O Jeff tá na melhor pontuação aí Mas até agora no momento Temos quatorze vivos ainda Vamos ver o que é que vai dar aqui Até o final Dessa partida Lembrando que são duas salas Temos essa agora A primeira Já vamos ter a outra Logo em seguida Que é bermuda Vê aqui se eu consigo Botar minha web aqui Pra funcionar, galera Aqui ó Deu uma parada aqui Pronto Voltei com a web E simbora Simbora Vamos ver como é que tá a smoke aqui O smoke tá mais Amperando aqui embaixo O furo ainda tá em cima Aqui em Ford Vai descer agora Talvez ele se encontre mais Ali na frente um pouquinho E até agora foi embora Só Napoleão Bruninho Sara E Rick Já foram E o Paulo também Já foi Vamos ver aqui como é que vai se comportar Vamos ver por onde é que tá o chefão O chefão tá mais aqui pra aquária Aqui mais isolado um pouco Saiu mais perto de mar do Oak E vamos ver como é que tá Drica e Jeff Oh O Jeff já viu o chefão ali Já viu o chefão E tá só esperando o melhor momento O chefão não viu ele O chefão ali tá meio Meio despreocupado ali Luteando de boa Tá chegando o gás Ele vai ter que sair do gás E eu acho que o Jeff tá Bem colocado ali Vamos ver Mas se bem que ele já tem que se preocupar com o gás também O gás já vai tá vindo Logo logo E ele vai pegar ele agora Puxou Jogou um gelzinho ali pra proteger E Jeff tá indo pra cima Já puxou o gel Jogou na mão Jogou aquele gel também Deu uma entrançada aqui Deu uma entrançada aqui Jogou Jogou no mundo Jogou o gel Jogou muito bem Para o saco chefão E o Jeff já tá com 15 pontos de kill O que que é isso O Jeff tá jogando muito O Jeff tá jogando muito Xina lá bem Xina lá que agora o gás começa a doer Daqui a pouco o gás vai começar a tirar mais um pouquinho de dano O Fury e o Smoke estão por aqui O Smoke tá mais em cima O Fury tá subindo ainda aqui Vai pegar o carro Vai dar aquela movimentada agora Vamos ver se o Smoke vai ver ele O Smoke não escutou o barulho de carro até agora Tá tranquilo, tá suave Vamos ver aqui pra baixo como é que tá Opa, ouviu agora Ouviu agora Mas não vale atropelar Se atropelar vai perder ponto Então a galera tá ciente que é só pra locomoção Então já meteu o pé, saiu fora E vamos continuar no Jeff aqui Tá de boa, tá suave Tá quase blindado também Já tá bem de loot pra caramba o Jeff O Jefferson é o Jeff O Fury tá do carro 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 pra mim aí O Code Ok, ok E eu tô aqui com o meu amigo O Code também Da OMT Dando uma focinha aqui pra mim Nos espectadores aqui Pra gente tá Olhando aqui e vendo aqui Os melhores momentos aqui Da seleção aqui da LP Seleção pro campeonato da Copa Nube City Terceira edição Sendo transmitido aqui no nosso canal FURIA trocando, FURIA trocando, Souza FURIA, FURIA, FURIA FURIA quebrou o gel e ele tá ali no couve do no couve da água ali deixa eu ver quem é que tá com ele o smoke não é não é o giribita não é o Douglas não é o Dark não é o Antônio não é o Moisés nem a Drica será que o Aladim não é o Aladim é o LP pegou lança o 4M nato e não vale lança só lembrando que não vale lança só lembrando que não vale lança não vale lança é vai ser desqualificado aqui não vai não vai tá valendo mas ele já tá trocando atrás tá indo pro saco o Douglas já levou e agora vai ter a trocação aqui entre os dois irmãos Douglas e Furia são dois irmãos aqui na LP o Douglas e o Furia vamos ver como é que vai se dar bem nessa trocação e ainda bem que o Douglas já levou o o L4 o LP 4M nato FURIA mas ligou com 26 de HP que que é isso Douglas não é assim que ensinaram pro Furia o Furia foi pro saco e o Jeff tá de boa tá luteando levou 3 até agora foram pro saco o Furia chefão o Rick Napoleão Bruninho o LP a Girebita o Souza Girebita tá trocando Girebita Girebita Cadê o Girebita Girebita e bora que o Girebita tá aqui dentro de Brasília tava tranquilinho aqui só segurando aqui mas já chegaram aqui para incomodar ele eu acho que é o Dark o Dark tava chegando por aqui é isso mesmo o Dark tá com o Girebita só a família galera só a família aqui só a família trocação aqui o Douglas levou melhor ali em cima do Furia e o Dark tá aqui de boa tranquilo ainda Girebita tá aqui em cima só tentando esperar que é a melhor oportunidade para atacar eu acho que o Girebita vai descer hein vai não Dark jogou uma mina ali no pador vamos ver como é que tá o resto da galera Antônio tá chegando aqui perto do Douglas Moisés tá saindo da safe agora a Drica também tá aqui em Brasília o Aladim tá escondido aqui eu acho que a internet dele bugou eu acho que tá sem internet Opa que bug doido foi esse? Souza eu caí da sala Souza Saiu? 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 Ixi Maria Tocou a internet Daniel Tá por aqui ainda de boa Aqui perto de Fields O Kerlon também tá de boa aqui perto de Fields aqui também pode ser a trocação ali Vamos ver a Drica agora por onde tá Drica ainda tá em Brasília e deixa eu ver o Dark e o Girebita Ah que Girebita, Girebita ainda tá segurando aqui de boa Douglas tá aqui perto de Brasília também A safe tá começando a fechar, deixa eu ver por onde é que tá o Smoke Smoke tá segurando A galera tá querendo ir pro campeonato pra Copa Noob City Galera tá segurando bastante E o Jeff tá por aqui Vai ter que atravessar pegar água aqui É bem complicado essa travessia aqui Pode tomar bala aqui de cima Né? De boa, tranquilo O Smoke ainda tá segurando Vai ter que pegar a safe Não tá muito bem colocado O Girebita tá bem colocado Tá dentro da safe O Douglas também tá chegando perto da safe agora O Dark tá por aqui Em Brasília também Perto de Girebita Antônio tá aqui em field Já avistou ali embaixo quem Eu acho que é o Kerlon É isso mesmo Kerlon E o Antônio O Antônio tá segurando aqui Não foi ainda Tá de boa Tá segurando Ó O Moisés B tá por aqui perto do Jeff O Jeff tá subindo ali Já viu ele O Jeff não viu que ele tá lá na guarita É bem arriscado ele tomar um capão aqui agora Mas o Moisés deu uma hesitada Não atirou Tem que ele tá Ó Puxou agora a XM8 aqui Tá tentando puxar a mira Pra ver se consegue dar um capa Mas ali recusou Saiu É Saiu da Henry ali pra ele Ele tá indo Buscar a posição E a Drica tá de boa aqui em Brasília Tá chegando ali perto de Dark E já tá tendo trocação aqui De Dark e Giribita Giribita já foi pro saco Dark levou Giribita Daniel também Tá levando lá embaixo Daniel levou quem Mas Drica eu acho Trocação boa aqui em cima Não é Drica Vamos ver quem é que tá por aqui Não é o Jeff Não é o Moisés Não é o Antônio Daniel tá na trocação ali Deixa eu ver quem é que tá com ele É o Smoke Isso mesmo Smoke e Daniel Smoke tá indo pra cima Já jogou o gel pra proteger Já levou dano no gel Jogo Pra ver se libera dano 17 Vamos embora Segura Dark tá de boa ainda Drica também tá de boa E Daniel tá por ali Ralando o kitzinha Pra tentar sobreviver E o Smoke tá vindo pra cima Cadê o Smoke Cadê o Smoke Smoke tá aqui só esperando Vai dar aquele ruchadão Agora levou uma granada E a granada vai tentar tirar dano Não tirou dano Tirou muito dano dele hein E ele tá indo pra cima agora Aquele que tá vindo Olha aí O Daniel levou o Smoke Segura 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 o ruchadão E o Daniel já tá com 3 kills também na contagem Dark levou 2 Antônio levou 1 Jeff levou 3 E vamos ver agora como é que vai ficar aqui hein Jeff levou 3 Tá de boa Dark tá de boa aqui mais perto da safe Antônio tá também perto Não tão perto O Moisés tá mais de boa Vamos ver como é que tá a Drica aqui A Drica também tá mais ou menos colocada na safe Tá indo agora pegar a safe Ela vai encontrar com o Daniel aqui em cima hein Se ela subir vai encontrar com o Daniel O Daniel tá pegando dando aquela luteada de boa aqui Tranquilinho Suave De boa Já levou 3 com ele E vamos que vamos Segura Vamos ver como é que tá as coisas aqui Opa A Drica já levou o Moisés Drica levou o Moisés E tá encontrando o Daniel agora Tá indo na maciota na tranquilidade Não quer muito causar barulho pra não ser percebida Mas agora já foi percebida pelo Daniel Daniel tá vindo pra cima no ruchadão Olha a Drica Olha a Drica aí A Drica foi pro saco O Daniel já levou 4 com ele Segura Daniel E agora temos só Jeffs, Dark, Antônio e Daniel Galera Vamos ver como é que eles vão se comportar aqui Nessa primeira sala aqui em purgatório Segura que o ruchadão tá brabo Daniel Eu acho que aqui Daniel e Jeffs aqui vai ser uma boa trocação Dark também Dark tá mais colocado aqui dentro da safe Tá mais de boa Antônio tá bem Bem longe da safe Vai ter que pegar o aberto Vai tomar Certeza disso Daniel tá chegando agora perto ali de Moisés De Dark Dark já avistou Já tentou subir ali Dano Já tentou curar dano 19 e 19 Liberou dano Muito bom Muito bom Tranquilo E a safe vai começar a andar Agora vão ter que se juntar mais A galera vai ter que se aproximar Tentou liberar dano Já tirou 7 8 Mas o Daniel tá meio brilhado hein E lá vai Pra cima Antônio já puxou o MP3 E Já foi No saco o Daniel Já levou 15 Fizinhos O Dark se aproveitou ali da trocação deles E levou O Daniel Agora só Jeff E o Jeff tá tomando muito dano no da safe Eu acho que o Opa Jogou o gelzinho Quase foi pro saco E o Dark vai quebrar o gelo E mais um gelo Não conseguiu quebrar E lá vai Jogou mais um gelo pra não quebrar Vai dar tempo agora de ralar aquele kit de boa Tranquilo E o Dark tá vindo pra cima Lá vem o Dark pra cima rushando Vamos ver quem que vai levar a melhor nessa Nessa sala Ataque o Jeff Dados que eu quero Já O Jeff Foi o Jeff Que levou a melhor Segura O Jeff aí rapaz Olha só Falou e disse Falou que ia amassar e amassou Olha só O cara amassou gelado hein 4 kill aqui do Do Jeff Deixa eu tirar aqui a primeira Primeira selfie aqui Dos 5 primeiros Souza Já vou calculando aqui pra você Pra No final a gente já dar o resultado Beleza? Calma aí Deixa eu tirar aqui uma outra Tira a print e me manda no meu WhatsApp Aí eu já vou fazendo a contagem pra tu Tá Deixa só agora ver onde vai salvar aqui Pra eu não poder te mandar E é isso aí galera Já vamos pra segunda sala aqui agora 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 Vou mandar mensagem aqui pra galera Pra gente ir pra segunda sala Tchau Tchau Tchau